E aí, voltamos, Rui Ventura aqui, e a gente vai para o segundo vídeo das coisas que encontramos na sala de estar. Então vimos aí alguns objetos, algumas pieces of furniture que a gente encontra na sala de estar, e agora a gente volta para esse segundo vídeo para continuar a compor a nossa sala de estar. E o primeiro que nós temos aqui é LAMP. Repeat, LAMP. LAMP. Ok, once more, LAMP. Very well, a frase que temos é... The lamp on the end table lights the armchair for me to read by the evening. Let's go again. The lamp on the end table lights the armchair for me to read by the evening. Repeat, once more. The lamp on the end table lights the armchair for me to read by the evening. Maravilha. Então nessa frase nós temos aqui o end table, que já tínhamos visto. Se não me engano foi o último do vídeo anterior. Não. Foi o antepenúltimo do vídeo anterior. Nós temos o verbo to light. O verbo to light é o verbo iluminar. Repeat. To light. To light. To light. A palavra light também é luz. No problemas? Então, the lamp is on the end table. Oh, the lamp on the end table lights the armchair for me to read by the evening. Então, o abajur na mesinha de canto ilumina a poltrona for me to read é para eu ler by the evening. Esse by aqui, the evening, esse de evening, pessoal, ali é o entardecer, é o anoitecer, o iniciozinho da noite. E o by, nessa colocação, ele indica proximidade naquele momento. Então, quando eu digo by the evening, eu quero dizer próximo daquele momento. Ou esse próximo pode ser antes, pode ser depois, pode ser no meio. Vamos colocar assim, se eu te digo by the evening, como é que seria uma boa tradução para isso? Na hora do anoitecer, ali, sem especificar muito, by the evening. By the morning, I start work. Então, eu começo a trabalhar em algum horário de manhã. Aqui seria mais ou menos isso. Ali, em algum horário, no entardecer ou no anoitecer. In the evening. Ok? Próxima palavra que nós temos aqui é o loveseat. Olha que curioso isso aqui. Vamos lá. Loveseat. Again. Loveseat. Repeat again. Loveseat. Bom, então nós temos a palavra love, que é amor. Seat, que é acento. Então, nós temos o acento do amor. Hum, curioso, não? É porque é um sofá para duas pessoas. Ok? Então chama-se loveseat. Vamos autentar a pronúncia do verbo love. O verbo to love, que é amar. E a palavra love, que é amor. Então, o que ocorre, gente? É muito comum você escutar a palavra love. Love. Love não é inglês. Love é um maluco por brasileiro que pensa que fala inglês e fala love. I love you. Que dor. Tá tudo errado. Não é I love you. É I love you. Tanto que, como eu já comentei em outros vídeos, é muito comum você ver em músicas a palavra... Deixa eu colocar a pronúncia aqui. Love. E ela vem escrita assim. L-U-V. Que seria essa pronúncia aqui. Love. Então, love. Aqui tá uma transcrição fonética não correta. E aqui tá uma transcrição fonética também não correta, mas usual. Em rap, em hip-hop, você encontra muito love. Então é love seat. E aquele seat, a pronúncia dele é isso aqui. Como se fossem dois esforts. Seed. Ok? A frase toda é... We're looking for a love seat to put in our living room to watch movies chick-t-chick. Wow! We're looking for a love seat to put in our living room to watch movies chick-t-chick. Let's repeat. Vamos dividir essa frase em duas aqui? Então eu vou falar a primeira vez do que você repete. We're looking for a love seat to put in our living room. Again, we're looking for a love seat to put in our living room to watch movies chick-t-chick. Again, to watch movies chick-t-chick. Again, to watch movies chick-t-chick. Então, nos elementos da frase a gente tem aqui, ó. Looking for. O verbo to look for é procurar. Aqui nós temos o verbo to watch. Que é, já vimos antes, que é o verbo assistir. E a expressão chick-t-chick, vou colocar aqui do lado, seria bochecha com bochecha. Ou seja, de rosto colado. É uma expressão bem romântica, né? É o dance chick-t-chick, que é dançar de rostinho colado. Chick é bochecha. Próxima palavra que nós temos aqui é mental. Repeat, mental. Mental. Once more. Mental. Very well. Esse mental, a gente não tem... Se tem, eu vou dizer sinceramente, eu não conheço esse termo em português. Mas é aquele frame que nós temos em volta do fireplace, né? Frame a gente acabou de ver, que seria uma... Que fica em volta da foto uma... Caramba, a gente viu no vídeo passado. Moldura. Então essa moldura que fica em volta do fireplace, aqui em cima, é muito comum você colocar bebelôs, colocar coisinhas e vasos e tal. Fim da história, isso aqui serve pra bater o cotovelo, pra bater o ombro só, mais nada. Esse é o mental. Ok? Fiz muita zona aqui, peraí. Esse é o mental. Onde você consegue colocar algumas coisas em cima, né? Então a frase que nós temos aqui é... Hang the socks on the mantle for Santa to bring you nice gifts. Vamos repetir... Hang the socks on the mantle for Santa to bring you nice gifts. Again? Hang the socks on the mantle for Santa to bring you nice gifts. Então vamos à frase. O verbo to hang... É pendurar. Pend-du-ru-ra. Eu tô começando a frase com esse verbo. Say it to... E say it to uma pessoa. O que indica que esse hang é uma frase imperativa. Eu tô dando uma ordem. Então esse hang, essa frase seria assim, ó. Pendure. Socks. Vamos ver se você lembra o que é socks. No Natal é muito comum, nos Estados Unidos, essa cultura, né? De eles pendurarem aqui, assim. As meias. Você deve ter visto isso em filme. Possivelmente você já viu isso em filme. Eles deixam aquelas meinhas penduradinhas ali pra receber os agrados do Papai Noel. Isso são socks. Que seriam em português, meias. Agora vamos aos detalhes aqui. Onde é que está o Papai Noel nessa frase? Tá aqui, ó. Papai Noel em inglês é Santa. Santa é um dos nomes de Santa Claus. Santa Claus é o Papai Noel. Saint Nicholas. Saint Nicholas que ficou Santa Claus. Ok? O verbo to bring é o verbo trazer. Nice é legal ou legais. E gifts é a mesma coisa que presents. Que são presentes. Então, essa frase está dizendo o seguinte. Pendure as meias no mantel para que o Papai Noel traga presentes legais. No problems. Let's go. E a próxima que nós temos aqui é o Papai Noel. E a próxima que nós temos aqui é o Papai Noel. Repeat. Painting. Repeat. Painting. Once more. Painting. Painting. Very well. Bom, esse Painting seria uma pintura. Ou um quadro. Certo? Esse é o Painting. Então, a frase que a gente tem é. That magnificent painting is the last I bought for my collection. Repeat. That magnificent painting is the last I bought for my collection. Once more. That magnificent painting is the last I bought for my collection. Very well. Once more. That magnificent painting is the last I bought for my collection. Joia. Então, aqui nessa frase nós temos o quê? Aquele quadro magnífico foi o último que eu comprei. Nós já vimos no vídeo passado o bot. Vou colocar aqui de novo. To buy, que é comprar. E bought. Que é o passado. For my collection. Para minha coleção. No problems? Very well. Next one. Ah, desculpa. Gente, um detalhezinho importante aqui. Painting. Painting. Olha o texto saindo. Painting. Tá errado ou não? Tá certíssimo. Mas é muito mais comum você ouvir assim, ó. Painting. Painting. Sai aquele T. Painting. That's a beautiful painting you have in the living room. Good? Very well. Próxima que nós temos é a rack. Repeat. Rack. Rack. Again. Rack. Once more. Rack. Very good. Então, rack é o mesmo que a gente tem aqui. É o rack. Aquele móvel que vai e arrasta para lá e para cá e a gente bota um monte de tranqueira em cima, né? Maravilha. The rack is nice, but it doesn't have too much space. Repeat. The rack is nice, but it doesn't have too much space. Repeat again. The rack is nice, but it doesn't have too much space. Once more. The rack is nice, but it doesn't have too much space. Joia. Vamos à frase, então. O rack é legal. A gente acabou de ver o legal. Acabou não tão. Não tão acabou aqui, né? Isso. Que é legal. Então, o rack, ele é legal. Mas... Esse índice refere ao rack, para não ter que repetir. Ele não tem... Muito espaço. Ele é legal, mas não tem muito espaço. Tranquilo? Esse too much, ele também pode ser usado como demais, como excesso. Tá? Por exemplo, eu te digo assim, ó. I work a lot. Esse a lot é muito. Agora, eu posso colocar assim. I work too much. Demais. Aí, a mais exagerada é too much. I work too much. Esse é o demais. Ok? Próximo aqui, nós temos aqui. É o speakers. Repeat. Speakers. Again. Speakers. Once more. Speakers. Very well. Então, esses speakers seriam o quê? Os falantes. Ou os nossos alto-falantes. Por quê? A caixa de som não é um falante, ela não fala, ela não emite o som. Então, em inglês, as caixas são os speakers. Ok? Very well. Então, the new set of speakers plays music very loud. Let's repeat. The new set of speakers plays music very loud. Once more. The new set of speakers plays music very loud. Once more. The new set of speakers plays music too loud. Very loud. Eu fui no to, que a gente viu ali no slide passado. Então, esse new é novo. Como é que é velho? Old é velho. New é novo. Então, o novo conjunto, né? O número de falantes, toca... Nós já vimos que o verbo to play tem três significados, né? Brincar, jogar ou tocar. Então, nesse caso, obviamente, é o autocar. Então, o novo conjunto de falantes, toca a música muito alto. Esse loud é alto no sentido de som. Deu PT. Gente, deu pane aqui. Agora é alto. É, né? Alto é de automóvel. Som é alto com L. É, eu já dei aula de português, mas faz tanto tempo. Alto, com L. Loud e very loud é muito alto. Nessa última vez que eu repeti, eu fui no automático e falei too loud. E nós teríamos o alto demais. Mais. Ok? Very well. No próximo, nós temos o stereo system. Repeat. Stereo system. Again. Stereo system. Once more. Stereo system. Joia. O aparelho de som. Stereo system is working perfectly. Repeat. The stereo system is working perfectly. Again. The stereo system is working perfectly. Good. Então, o aparelho de som está... Trabalhando? Trabalhando? Bom, gente. O verbo to work. Ele significa trabalhar. Porém. O verbo to work também significa funcionar. Então, quando eu digo... The stereo system is working perfectly. Ele está funcionando perfeitamente. No problem? No problem? Very well. Próxima que nós temos aqui... TV set. Deixa eu passar aqui para a gente trabalhar com o singular, tá? Vamos lá. TV set. Again. TV set. Once more. TV set. Great. Bom, o TV set ou television... Que é a mesma coisa. I have two pictures here. I have two TV sets here. Yes? Então, a gente tem... Uma grandona. E nós temos... Uma... Aliás, uma pequena. E uma um pouquinho maior. Yes? E a frase ali, ó. Nowadays, the TV sets are so much lighter and flatter. Gente, seguida eu faço isso. Seguida eu faço isso. Aquele D não é com E. Aquele D não é com A. I'm sorry. Nowadays, the TV sets are so much lighter and flatter than the old ones. Vamos repetir essa frase? Nowadays, the TV sets are so... Much lighter and flatter than the old ones. Once more. Nowadays, the TV sets are so much lighter and flatter than the old ones. One more time. Nowadays, the TV sets are so much lighter and flatter than the old ones. And the old ones. Very good. Very good. Então, esse nowadays é a expressão hoje em dia. So, esse so é tão. Esse so much é tão no sentido de tanto. Ou seja, aumentando e intensificando. Ele é tão mais... Esse aqui. Tem um videozinho ali que fala sobre comparativos e superlativos. Aliás, tem um superlativo e um do comparativo. E assista e você vai entender o porquê que se erra aqui. Mas a ideia é a seguinte. É tão mais leve. Ou seja, são tão mais leves e tão mais finos. Esse flat é o fino. E esse light é o leve. Então, lighter é mais leve. E o flatter é mais finos. Eu vejo por essa TV aqui, caramba. Uma coisinha assim. Não entendo nem como é que você fica preso. Aqui não cai. Next one is wall unit. Repeat. Wall unit. Again. Wall unit. Once more. Wall unit. Very well. Vamos lembrar essa frase. A palavra wall, ela pode ser muro ou parede. Certo? A palavra unit é unidade. Então, wall unit, ou seja, a unidade de parede, é uma espécie de rack também. Mas é aquele rack grande que tem prateleiras. E geralmente não é um móvel tão simples de você arrastar, puxar, levar pra lá. Ele geralmente é um inbuilt. Muitas vezes ele é um inbuilt. O que é um inbuilt? Tem alguma coisa que já é embutida ali. Ok? Então vamos lá. The wall unit is bigger than the rack, so it has more space to put other things. Let's repeat. The wall unit is bigger than the rack, so it has more space to put other things. Repeat again. The wall unit is bigger than the rack, so it has more space to put other things. The wall unit is bigger than the rack, so it has more space to put other things. Então, esse wall unit é maior. Olha o then que eu comentei aqui, que é com A, que o seguido coloco com E. Aquele then com E é então. Então é maior do que o rack. Então, ele tem mais espaço para colocar o verbo to put. É por, ou colocar. Other things. Esse other é outras. Ou outros. Nesse caso aqui é outras porque a palavra seguinte é coisas. Ok? No problems? Mais uma. Go ahead. Yes. Window. Repeat. Window. Repeat. Window. Once more. Window. Maravilha. Bom. Window. Não vou falar nada sobre isso. Já dá para ver ali, né? Acho que o Window quase todo mundo conhece. Mas para você que não conhece, a gente repete. porque, bom, como esses vídeos são gravados para o Brasil inteiro, eu não sei se você que está assistindo conhecia ou não. Então a gente ensina. Por via das dúvidas. That window is stuck. You need to push it hard to open. Let's repeat again. That window is stuck. You need to push it hard to open. Once more. That window is stuck. You need to push it hard to open. Once more. That window is stuck. You need to push it hard to open. Então, aquela janela está emperrada. Você precisa... Push. É empurrar. Ah, mas pux não é puxar. Não. Pux é empurrar. Pull é puxar. Pull the trigger. Pull the roll. Pull whatever you want to pull. Hard. A gente já aprendeu em outros vídeos. O hard é duro. Difícil. E nesse caso, ele está significando com força. Então, you need to push it hard. Tem que empurrar com força para abrir. O verbo to open é o verbo abrir. Ok? Bom, nesses dois vídeos que nós trabalhamos as coisas que vemos na sala de estar, nós aprendemos vários verbos. E agora a gente vai trabalhar todos esses verbos. Ah, mais uma coisa. Aqui eu coloquei o window e não ensinei o door. Então, para quem não sabe, door é porta. Repeat. Door. 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 Maravilha. Vamos aos verbos, então? Passa. Aê. Então, pessoal, aqui você tem os verbos, você tem as traduções. Então, para a gente não comer mais muito tempo, eu vou repetir uma vez cada verbo. Eu vou falar uma vez, você repete uma vez. Se você achar necessário, pausa, volta um pouquinho o vídeo e repete de novo. Tá ok? Vamos lá, então? To prefer. To hang. To install. To hang de novo. Desculpa, copiei duas vezes ali. To match. To buy. To find. To wear. To light. To play. To work. To push. To pull. To put. E aí foram os verbos que vimos nesses dois vídeos sobre o que podemos encontrar na sala de estar. Meu nome é Rui Ventura. Foi um prazer estar aqui com você. E como eu sempre comento, me encontre nas redes sociais. Você me acha com facilidade no Facebook, no Instagram. E eu tiro as suas dúvidas por lá, se você achar necessário. Estou sempre aberto a perguntas, comentários. E a gente pode trocar uma ideia por lá. Um abraço e até o próximo. E aí E aí E aí E aí